Solta, anda aqui para baixo. Puta, eu tenho que estar onde estão as orelhas, para aí. É aqui o pessoal. Três, aponta. Ah, topa. E aí, olha aí. Ah, que brutal, mano. Dumaise. Outro. 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 É isso. Tá bom, mano. E aí, galera, é gigante. Tá bom, foi. Tchau, tchau. Olha o que isto chegou Isto é que é um conceito Você não gostas agora? Sei lá, estou aqui numa casa O pé da praia Eu estou na praia mesmo Isso está muito fixe Isso está muito bom Um sonho Muito bom Muito bom Muito bom Eu tenho dançarinos Sim Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Acho que és tu que estás aqui à minha beira É o que é ninja É que és tu, não é? É que és tu, não é? E encontramos-nos outra vez, viste? No meio da consciência Como é que está o gajo? Não Não Teachu Tinha Ele Foi o gajo Windows Isto vai ter 5 músicas Acho que aangers foi a primeira É o Flush É o Flush É o Flush É o Flush É isso aí, mano O que é ele, mano? Alô, Znay! Vamos tentar afastar, pode enviar-se A mala é o sué A mala é o sué Anda por cima da água Adoro esta música Vem o sué 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 Existe Não foi A música também é apertada. A música também é feita. Muito hortado. Muito bem. Tudo do sonho. Esta Ultra do VIVI Música. O que é isso? Man, about to check, yeah, just check the frets, yeah, pass this to my daughter, I'ma show what it took, baby, mama cover fours, got these other, let's go. Fantástico, man. I'm going to show you a little bit. It's all over my veins, cause that's what I play. She drink a lot of the... As she from the street, we got control of the flows and... We hurt your way when I drop. Blood and drought, hurt your hood outside. Brutal. Brutal, brutal. I don't have to say anything, I don't have to say anything. I'm... Phenomenal, I have the choice I have to not know how to play Fortnite. It's a choice. What a dream! Vai me dar outra vez. Vai me dar outra vez. Vai me dar outra vez. É isso. Tá bonito. Foi... Não, fenomenal. Fenomenal.